Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cunha, eu sou ortopedista e cirurgião de coluna aqui de Belo Horizonte. E hoje eu vou fazer um vídeo que talvez seja um dos vídeos mais pedidos pelos pacientes, que é um sobre cuidados pós-operatórios após uma cirurgia de coluna. E é claro que cada paciente é único e cada cirurgia é única. Então, eu vou deixar aqui regras gerais que vão ajudar a maioria dos pacientes, que se você tiver alguma dúvida se pode ou não pode fazer isso ou aquilo, ou se mesmo antes da sua cirurgia você quiser saber como que vai ser esse procedimento, o que esperar nesse pós-operatório, esse vídeo vai servir para te ajudar. E aí vai te dar uma regra, umas orientações gerais para que você possa entrar para o procedimento sabendo mais ou menos como vai ser lá do outro lado. Então, aqui vão orientações gerais para ajudar você, paciente de cirurgia de coluna, principalmente o meu paciente, para tentar dar uma amenizada na ansiedade que fica antes de uma cirurgia de coluna. Quantos dias eu vou precisar ficar internado? O tempo de internação depende de basicamente dois fatores. Qual é o tipo de cirurgia que você vai fazer e se deu tudo certo, que eu espero que sim, né? Nas infiltrações, você vai entrar no hospital e sair no mesmo dia. Em cirurgias minimamente invasivas para hernia de disco, o normal é você internar no dia da cirurgia e ter alta no dia após a cirurgia. Se der tudo certo, você interna no dia e vai para casa já no outro dia. Para cirurgias de artrodese, onde normalmente usa-se enxerto e parafuso na coluna, seja ela na coluna cervical ou mesmo lombar, o normal é ficar de dois dias, principalmente se for uma artrodese de um nível. Agora, em cirurgias maiores, escoliose, pode ser que o seu período de internação seja um pouco mais prolongado. Como eu disse no começo, caso a caso, vale muito a pena conversar com o seu cirurgião. Se o seu cirurgião sou eu, converse comigo. Em que posição posso dormir após a cirurgia? Na verdade, você pode dormir em qualquer posição que você quiser. O importante é achar uma posição que seja confortável para você. E essa orientação vale para qualquer cirurgia na coluna. Cervical, lombar, microdissectomia, tratamento para hernia de disco, fratura. Pode escolher em qualquer posição. Nossa, Daniel, mas será que não vai estragar lá dentro da minha coluna? Não, não. Pode ficar tranquilo. A cirurgia é feita com todo carinho. E se a gente usa parafuso, pode ficar tranquilo que eles seguram esse tipo de desafio. Então, o importante é achar uma posição mais confortável para você e ter uma boa noite de sono. Isso é que importa. Quando poderei andar após a cirurgia? Mais uma vez, vai depender da cirurgia. Em cirurgias de microdescompressão, cirurgias para hernia de disco, o ideal é que você ande no mesmo dia ou no mais tardar no outro dia. Se a gente opera de manhã, talvez no final do dia você já possa sair da cama, deambular pelo quarto. Se operar de tarde, de noite, tudo bem, não tem problema. Dorme e no outro dia você já pode andar. O fisioterapeuta normalmente vai te ajudar nesses primeiros passos, vai te ajudar a sair da cama. Na cirurgia de artrodese, ou se por um acaso você for para o CTI no pós-operatório, talvez atrase um pouquinho para você começar a andar. Mas o ideal e o nosso lema é mobilização precoce. Ou seja, assim que possível, você deve andar. Deve sair da cama, deve andar, movimentar as pernas. Isso vale para quase qualquer tipo de cirurgia. Nas escolioses, às vezes demora um pouco mais. Pode demorar de dois, três, até cinco dias. Mas o ideal também, mobilização precoce. Assim que a dor permitir, assim que você estiver no seu leito, tiver saído do CTI, o ideal é ficar de pé, andar e se der tudo certo, até andar no corredor do hospital para você acelerar a sua volta para casa. Mobilização precoce. Guarde sempre isso, mover o mais rápido possível. E sair da cama o mais rápido possível. Coisa que o cirurgião de coluna menos gosta é paciente deitado na cama. Quando vou voltar a fazer atividade física? Uma coisa muito interessante que vem acontecendo é que os pacientes demandam da gente liberação para voltar a fazer atividade física, o que é muito bom. Isso também, mais uma vez, depende do tipo de cirurgia. Cirurgias para descompressão, cirurgias microscópicas ou com endoscópio, elas são liberadas mais rápido. O ideal é começar a movimentar o mais rápido possível, andar, sair da cama no mesmo dia ou no dia após. Ir para casa. Nos primeiros 15 dias, o ideal é manter caminhadas leves, evitar exercícios maiores. Com 15 dias, a gente já começa a ser um pouco mais liberal, mas o ideal é esperar pelo menos até 6 semanas para você voltar à atividade física de forma plena. Agora, vai depender um pouco do tipo de cirurgia. Se você tiver feito uma artrodese, o ideal é esperar um pouquinho mais. Então, nos primeiros 15 dias de novo, que é o período crítico, mais repouso. E repouso, eu digo, pode fazer uma caminhada, pode fazer exercícios bem leves. Vamos esperar 6 semanas depois de uma artrodese para a gente começar exercícios moderados e com 3 meses, 12 semanas, já está liberado para voltar à atividade plena, para voltar até atividades mais demandantes. Então, reprisando, atividade física. 15 dias, esses 15 dias são os mais cruciais para qualquer tipo de atividade. Para microdescompressão, após 15 dias, já é liberado atividade moderada, bem leve e você vai progredindo na medida que a dor vai liberando. E após 6 semanas, você está liberado para voltar para atividade física de força total. Já nas artrodeses, nós vamos te segurar um pouquinho mais. 15 dias novamente, repouso total. Repouso total com caminhadas leves. Depois de 15 dias, começar a ir ganhando força, ir ganhando liberdade para movimento. E depois de 6 semanas, liberamos para atividades moderadas. E depois de 12 semanas, liberamos para atividades já como musculação, reforço muscular mais intenso. E com 3 meses, praticamente vida normal. Quando posso voltar a ter relações sexuais? O raciocínio aqui é basicamente igual da atividade física. 15 dias de repouso. Você deve se abster de ter relação sexual para evitar ter dor, para evitar machucar a ferida operatória. Depois de 15 dias, está liberado para voltar às relações, mas o ideal é ir mais devagar. Depois de 45 dias, vida normal, pode namorar em paz. Muitos pacientes querem saber qual tipo de alimento é melhor para cicatrização, qual tipo de alimento devem evitar ou qual deve priorizar. Na verdade, você pode comer praticamente de tudo. A alimentação saudável é sempre recomendada. O único detalhe que a gente recomenda é que é comum algum tipo de constipação intestinal depois de uma cirurgia na coluna. Tem as medicações que foram usadas, tem a dor pós-operatória. Então, o intestino pode ficar um pouco preguiçoso depois. O ideal é você já introduzir uma dieta um pouco mais laxativa desde o começo. Beba bastante líquido, coma mamão, laranja, pode fazer uso do óleo mineral. Tudo isso é estimulado para que a gente evite uma constipação muito grande. Porque uma coisa que atrapalha muito o pós-operatório é o paciente que não consegue ir ao banheiro durante muitos dias. Fica com aquela barriga inchada, causa muito desconforto e pode até causar dor na coluna também. Então, lembre-se de tentar otimizar. Correr na frente. Sabe que isso vai acontecer? Já começa a beber bastante líquido, comida laxativa, frutas, fibras. Tudo isso tende a ajudar a você ter um pós-operatório mais tranquilo. Sobre bebida alcoólica, realmente é bom evitar nos primeiros 15 dias. E depois, até o período de recuperação, 45 dias ou 3 meses, é bom manter o uso de bebida alcoólica de forma moderada. Agora, cigarro. Cigarro é bom evitar. Principalmente se foi feito uma artrodese. Se foi usado parafuso e enxerto. Para esses casos, a gente tem comprovação de que o uso do cigarro pode atrapalhar na sua recuperação. Então, se você conseguir parar de fumar antes da cirurgia, já está ajudando muito. Quanto tempo devo ficar sem dirigir? O tempo médio que a gente recomenda para que você evite dirigir é de 3 semanas. Mesmo nos carros automáticos, mesmo no carro com direção hidráulica, tudo macio. Isso é bom para evitar que você se exponha e exponha outras pessoas ao risco. Mesmo num carro automático, o movimento de tirar o pé do acelerador, para o freio, pode causar um pouco de dor na coluna. E essa dor pode vir de uma forma súbita, colocando você e outras pessoas em risco. Então, após 2, 3 semanas, se você estiver bem, a gente já pode conversar sobre liberar você para voltar a dirigir. Mas também depende da cirurgia. Cirurgias maiores podem requerer tempo maior de afastamento da direção. Quantos dias vou ficar com curativo e como é feita a troca? O quesito curativo, ele demanda um pouquinho mais de atenção. E eu acho que eu também já falei isso umas 20 vezes, mas vou repetir de novo. Depende do tipo de cirurgia. Vou deixar regras gerais, mas lembre-se de perguntar antes da sua cirurgia e depois também, pode ficar à vontade. O normal é que você use o curativo, independente do local, por uns 15 dias, que é o período normal de cicatrização da pele. Então, nesses 15 dias, você deve manter essa ferida coberta. Quando são cirurgias pequenas, cirurgias microscópicas, com corte pequeno, o normal é que você saia do hospital com o curativo que foi feito no bloco. Esse curativo é impermeável e pode ficar até 5 dias. Agora, se você fez uma artrodese, é normal que a nossa equipe troque o seu curativo antes de você sair. Então, você vai ter a primeira troca dentro do hospital e vai para casa com um curativo novo. Esse curativo também pode ficar fechado de 1 a 2 dias. O que não pode? Esse curativo não pode ficar sujo. Então, sempre que ele sujar ou molhar, você deve trocar. Na troca, o ideal é usar sabonete antisséptico, tipo a clorexidine que você usou antes nos banhos pré-operatórios. Lave bem a ferida, seque com uma toalha limpa e coloque um curativo novo. Ele pode ser feito com curativos de farmácia, que já vêm prontos, ou mesmo com uma gazinha e micropole. O importante é manter ele sempre limpo e seco. Se ele for impermeável, você pode tomar banho com ele. Agora, se entrar água pelo curativo, seja ele aqui no pescoço, seja ele na coluna, você deve trocar. Sempre, essa é a regra básica. Ele não pode ficar nem molhado, nem sujo. Molhou, sujou, tem que trocar. Nem que seja uma ou duas vezes por dia. Não interessa. Ele não pode ficar molhado ou sujo. É normal sair secreção pela ferida? Devo ir ao hospital? É comum, em algumas cirurgias, ficar saindo um pouco de secreção pela ferida. Normalmente, é um líquido mais claro e ele acontece principalmente nas primeiras duas semanas. Ao passar do tempo, esse líquido tende a diminuir. Pessoas mais propensas a ter esse tipo de líquido são os obesos. Isso é um líquido que sai mesmo da gordura, da gordura da pele. Então, ele pode manchar. Se esse líquido sair e manchar o curativo, ele deve ser trocado. E você, mais uma vez, tem que trocar toda vez que esse curativo estiver úmido. Mesmo que seja uma ou duas vezes por dia, não tem problema. Sujou, manchou, tira o curativo, limpa a pele, faça outro curativo em cima. É normal a ferida ficar vermelha ou coçar? É bem normal e até esperado que as bordas da ferida operatória, da ferida onde teve o corte, fiquem um pouquinho vermelha. Isso faz parte do processo normal de inflamação e de cicatrização. Essa borda pode ficar um pouquinho vermelha, pode coçar, pode até incomodar um pouco. Não tem problema. É bem esperado. Quanto maior o corte, maior vai ser o desconforto no pós-operatório. Agora, o que não pode acontecer? O que preocupa a gente? Se esse vermelho começar a espalhar, se esse vermelho for ficando mais intenso, aquela cor de vermelho rubi, se tiver algum aumento de volume na ferida, se ela ficar muito quente, tudo isso é sinal que você deve entrar em contato com a gente para a gente avaliar se tem algum sinal de alarme ou não. E se tiver, provavelmente a gente vai pedir para você vir aqui no consultório ou então no hospital. Ficou um pouquinho vermelho, nada para preocupar. Ficou muito vermelho, o vermelho está espalhando, a gente já tem motivo para ficar um pouco preocupado. O uso do colar cervical será por quanto tempo? Como deverá ser esse uso? Em algumas cirurgias, a gente gosta de usar algumas órteses, como na cirurgia no pescoço, usar um colar cervical de espuma. Algumas cirurgias na coluna, podemos indicar o uso de uma cinta elástica para dar uma estabilizada na sua coluna. Bom, o uso dessas órteses é indicado de duas a três semanas. Elas são muito boas para prevenir dor, estabilizar um pouco a coluna e também lembrar você que você foi operado. Elas têm várias funções. Então, pelas primeiras duas a três semanas, é muito bom usar quando a gente recomendar. Depois que essas duas a três semanas passarem, a gente conversa e vai tirando isso de forma gradual. Não é para sempre, pode ficar tranquilo. Ok, essas foram as orientações gerais aqui que eu queria deixar. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Ou se ficou alguma dúvida, pode falar no consultório. Lembre-se de perguntar antes da cirurgia. Se você sabe de alguém que vai fazer uma cirurgia de coluna, manda esse vídeo. Às vezes ajuda alguém a chegar para a cirurgia menos ansioso. Um paciente bem informado é um paciente que tem tudo para evoluir bem no pós-operatório. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto